Alô? Alô? Quem está falando? Sou eu, sou eu Que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Eu lhe falei que ligava Mas eu não acreditei Como não acreditaste Se te amo desde quando te avistei Como posso acreditar Nessas palavras de amor Quando você olhar meus olhos Vai saber que falso é Você pode me dar um pouco de tempo Vou te dar um pouco de tempo Eu vou te dar um pouco de tempo